Esca-loba-loba! Olá, pessoas! Aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde! Sob o que bom! Bom, você já deve ter ouvido falar que o novo coronavírus surgiu na cidade de Wuhan, na China. Mas pode ser que essa informação não esteja correta e eu vou explicar porquê no vídeo de hoje. Onde o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, pulou de animais para humanos? Na busca pelo marco zero do Covid-19, o Huanan Sea Food Market em Wuhan é frequentemente citado como o principal suspeito. No entanto, muitas evidências estão lançando algumas dúvidas sobre os relatórios anteriores que identificaram esse mercado úmido e movimentado como a fonte original da pandemia. As primeiras infecções por Covid-19 e a doença causada pelo coronavírus foram relatadas no final de dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, na província de Hubei. Embora relatórios subsequentes não confirmados tenham sugerido que a primeira pessoa a adquirir a infecção era um paciente da província de Hubei, em novembro de 2019. Talvez até antes disso. Um estudo publicado no The Lancet no final de janeiro deste ano descobriu que os 41 pacientes da província de Hubei desenvolveram pneumonia a partir de uma misteriosa infecção viral. Mais tarde, identificada como o novo coronavírus SARS-CoV-2. E pelo menos 66% desses casos tiveram exposição direta ao mercado de frutos do mar de Huanan nas semanas antes de adoecerem. O mercado de frutos do mar de Huanan parece ser um candidato provável. Apesar do nome, o mercado interno da cidade não vendia apenas frutos do mar. Quando eu falava frutos do mar, eu achava que eram frutas que nasciam no oceano, tipo uma maçã do mar. Mas enfim, é uma besteira que surge na minha cabeça agora. Mas também gado. E de acordo com relatórios da mídia não confirmados, o mercado também teria vendido uma grande variedade de animais selvagens, incluindo aí filhotes de lobo. Filhotes de lobo? Onde o pessoal vai com filhotes de lobo? Gatos da cidade, pavões, lontras, camelos e outras espécies consideradas exóticas. Caramba, vendia até camelo lá. Então foi sugerido que essas alegações de animais exóticos no mercado chinês foram baseadas em velhos esterótipos xenófobos e usadas ou foram pelo menos exageradas um pouco aí para alimentar uma espécie de pânico moral. No entanto, galera, qualquer área densamente povoada por gado seria um local adequado para que uma doença infecciosa, como o coronavírus, fosse transmitida de animais para humanos. As pessoas ficam falando assim de comer morcego, comer cobra, mas, pô, tivemos doenças aí que saíam de porcos, de galinhas, de bois. No entanto, esse relatório do Lancet também afirma que o primeiro caso foi relatado em 1º de dezembro de 2019 em um paciente que não teve nenhum contato com esse mercado aí de Huanan. Huan Juan, coautor do estudo, sou péssimo para falar esses nomes chineses, e médico sênior do hospital de Jiniatan de Wuhan, ele disse à BBC chinesa que o paciente era um homem idoso com uma doença de Alzheimer e que morava um tanto longe desse mercado de frutos do mar. E ele, como era uma pessoa doente, mal saia de casa. E o genoma do SARS-CoV-2 conta uma história semelhante. E um estudo publicado na revista Nature analisou os dados de sequência do genoma para cepas conhecidas do coronavírus, incluindo aí o SARS-CoV-2, e descobriu que poderia haver uma circulação não detectada do vírus na população humana por vários meses. E olhem só vocês, isso aí acaba sugerindo que o vírus havia infectado os seres humanos antes da divulgação do grupo de pacientes vinculados ao mercado de frutos do mar. Christian Andersen, toda vez que eu falo Andersen eu lembro do agente Smith no Matrix, mas enfim. Autora do estudo e bióloga evolucionária do Scripps Research Institute, afirma que o cenário de alguém ser infectado fora do mercado e depois trazido ao mercado é um dos três cenários que consideramos consistentes com os dados. Ou seja, a pessoa se infectou em outro lugar, foi para o mercado lá, infectou todo mundo que estava no mercado, depois voltou para casa. É totalmente plausível considerando nossos dados e conhecimentos atuais, disse aí a Mr. Andersen. Então se não foi o Huanan sem a food market, então por onde tudo começou? Bom, a verdade é que não sabemos, e não é nem certo se iremos descobrir isso um dia. Ainda é verdade que atualmente parece que o vírus surgiu pela primeira vez na província de Hubei, na China. E o mercado de frutos do mar de Huanan ainda é uma peça vital nesse quebra-cabeças todo. Mas atualmente não há evidências suficientes para identificar categoricamente um horário local e a pessoa em particular que contraiu esse vírus maldito aí. Resumo do vídeo. Ainda é muito cedo para a gente saber onde exatamente esse vírus surgiu. Há evidências que contradizem que ele nasceu ali no mercado de frutos do mar, pode ter surgido em outro lugar. E talvez a gente nunca saiba disso, né? Porque é uma coisa muito difícil de apurar. Bom, já que eu estou aqui falando de coronavírus, eu quero convidar vocês para assistirem o novo projeto do qual eu faço parte. Estou começando uma série de vídeos lá no Movishow do Grupo UOL explicando algumas informações sobre o coronavírus. E nesse primeiro vídeo que eu gravei para eles, eu estou falando sobre a criação de vacinas para combater a Covid-19. O vídeo ficou muito legal, bem informativo e o link dele está aqui embaixo na descrição. Se você quiser me apoiar nesse mais novo projeto, é só clicar aqui, assistir e deixar seu joinha lá. E recadinho de simples, se você quiser apoiar esse canal, você pode ser membro dele, clicar no botão que está em algum lugar aqui embaixo, comprando minhas camisetas na Chico Rei. Essa aqui não é da parte da minha grife, mas é bem legal. Estou vestindo aqui uma homenagem ao 2001, o Odisseia no Espaço, um dos meus filmes preferidos, se não, ou melhor. E também você pode comprar meu livro do Átomo do Buraco Negro, que é uma introdução para a astronomia. Se você quiser aprender tudo sobre a astronomia, não tudo, porque é muita coisa, esse livro deve ficar uma bíblia, mas é uma introdução, você pode comprar meu livro, tem link aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Se cuidem e hasta!